Na cidade ou no campo, bom mesmo é estar em movimento junto de quem mais ama. Nesse Dia dos Namorados, movimente o seu amor no Minas Shopping. Até o dia 12 de junho, a cada 100 reais em compras, você concorre a 7 motos e 18 pares de bicicletas. São 25 chances de ganhar e impulsionar sua paixão. Minas Shopping combina com sua vida. Consulte o regulamento no site ou no local. Minas Shopping.